A partir da zero hora de amanhã, o DR vai interromper o tráfego sob a PR-445 no cruzamento da Avenida Valdemar Spranger. Toda a movimentação da rodovia será desviada para as vias marginais. A CMTU já fez a sinalização na semana passada. A obra da Avenida Guilherme de Almeida também foi suspensa e a da Avenida 10 de dezembro continua paralisada. A determinação foi dada pela Justiça e atendeu um pedido do Ministério Público. O Departamento de Estradas de Rodagem informou em nota que vai recorrer da decisão.